Olá gente, aqui segue umas fotos dos lugares por onde eu passei em Salvador, esse especificamente foi na Cidade Alta, Cidade Baixa e Pelourinho. Foi um passeio incrível, inesquecível e eu recomendo para todos vocês. Espero que vocês curtam, que vocês comentem e que vocês se inscrevam no meu canal. Isso ajuda o meu canal a crescer. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.